Oi gente, cá estou eu na humildade totalmente, como sempre, como a maioria das vezes E hoje eu vou trazer um vídeo super especial porque essa semana eu recebi Uma caixa aqui em casa cheia de produtinhos da Nonolim Tô insuportável Vieram muitos produtinhos da linha profissional Diz aqui que é sem sal e livre de parabéns Isso é muito bom E aí veio o shampoo, que é o passo 1 Veio o condicionador, que é o passo 2 Aqui embaixo tá escrito aqui o passo de um de cada vez, gente Ainda entenderei um por um Vem esse primer, que na verdade é uma pré-escova pra proteger do calor, né? Do secador, do chapinha, que isso é muito bom Daí veio o passo 4, que é uma espécie de serum, que é um complexo restaurador E todos esses daqui, eles têm óleo de argã, que é top dos top, né? Só vi falando bem, e mais 19 milímetros Também veio uma máscara reconstrutora instantânea Instantânea é a palavra que encanta meus olhos Adoro coisa na hora E também veio essa ampola aqui, que tá dizendo assim que é mágica Você coloca ela no cabelo úmido e ela esquenta no cabelo E tipo assim, seu cabelo vai dar morte pra vida, segundo fala aqui Então assim, toca aqui E pra essa minha fase de gravidinha é não deixar de mandar um produtinho aqui Que não é de cabelo, mas tem tudo a ver comigo É um tratamento para as pernas cansadas, revitalizante Que eu vou deixar pra usar um pouquinho mais no final da gravidez Que eu acho que eu vou precisar mais Eu nunca tive uma linha completa de cabelo assim E boa assim pra tratar o meu cabelo Então assim, essa é a minha chance, a minha oportunidade De me animar, cuidar mais do meu cabelo E além disso tem um estímulo, né Então assim, eu tô super animada pra cuidar do meu cabelo Passo 1, passo 2, shampoo e condicionador normal Vou lavar normal, não vou deixar no banheiro Porque esse shampoo aqui é pra mim só E o passo 3, que é o primer Pra mim terminar selando com um secador ou uma chapinha E vem o passo 4 Então assim, a máscara reconstrutora e a ampola Eu vou usar no final de semana que eu tenho mais tempo Porque meio de semana não é fácil E gente, pra aprender a usar Ah, eu conheci um canal de uma ruiva, uma ruiva natural Um cabelo lindo e maravilhoso É Lavínia Vou deixar o link na descrição desse vídeo E lá ela tá usando, lá E o cabelo tipo dela assim é perfeito Eu falei, eu quero esse cabelo Não a cor, porque o meu não é ruivo, né Mas o cabelo dela assim é muito lindo mesmo Vou mostrar pra vocês como é que tá Ele tipo assim tá lindo Só que não Ele tá amarrado aqui, gente Mas ele tá uma coisa As pontas não estão bonitas Eu vou aproximar a câmera daqui pra vocês verem É, faz dois dias que eu lavei, ó Inclusive essas pontas estão mais finas E ela começa uma mecha grossa e vai afinando, ó E eu sou tipo louca pro cabelo comprido Então eu tô aproveitando a gravidez Tô tirando as pontas aos poucos Pra poder reduzir assim um pouco Desse estado aqui Sem perder tanto o comprimento do cabelo A primeira coisa que eu vou fazer então Vai ser usar o shampoo e o condicionador Eu vou ali lavar Eu abri aqui, tirei da embalagem plástica Ah, ele tem cheiro de shampoo mesmo Só que tipo um cheiro de fruta, sabe O condicionador tem o mesmo cheiro do shampoo E parece ser muito bom também Ele é bem consistente, ó Então eu vou lá e eu já volto Meu cabelo aproveitei até tomar banho E agora eu vou pentear com uma escova Eu notei assim que o shampoo Ele é tipo, parece um anti-resíduo, sabe Ele não chega a ser um anti-resíduo Mas ele deixa o cabelo bem limpo mesmo Ele limpa bem E eu acho que essa é a intenção Deixar ele bem limpo pra receber Ou a máscara de reconstrução Se você for fazer reconstrução Ou a ampolinha Ou o próprio condicionador E o condicionador é mara, adorei Tipo assim, você passa assim Ele parece que ajuda a desembarassar seu cabelo Então eu passei o condicionador Principalmente daqui pra baixo Porque a raiz eu gosto de deixar bem Bem mais sequinha, sabe Porque o meu cabelo Ele é bem oleoso Cabelo desembarassado Gente, realmente Eu só tenho isso aqui de cabelo Esse pouquinho daqui É muito pouco cabelo Então eu vou repartir o cabelo No meio certinho aqui Então eu vou pegar aqui Mais ou menos aqui Gente, quando vocês viram eu cortei certinho meu cabelo E aí vai desse lado Vou ter que tirar um pouquinho desse agora Certo, agora? Vou aplicar esse primer aqui Que é pra Proteger Ele é spray Que é ótimo Eu adoro prime spray Muito mais prático Eu tenho um do Avon também Eu adoro também Mas esse daqui, né gente Tem uma comparação 230 graus Vou colocar meu cabelo no fogo Brincadeira E agora, gente Eu vou finalizar com o secador Eu não sou muito prática com o secador Eu não sou o tipo de pessoa Que se espere Então assim Eu vou adiantar esse vídeo Pra vocês Verem o estrago Porque já tem um vídeo aqui Eu arrumo isso comigo Com o Gress Que eu E gente Eu sequei aqui Vocês sabem que eu não sou muito boa Mas foi o que deu pra fazer Só sequei com o secador Não quis passar a chapinha não Já que eu vou usar um negócio de calor Então Só se o secador tá bom E tipo assim Tá super Super macio Muito gostoso de pegar Eu não sei se dá pra mostrar bem Como que ele tá Como que ele tá Nem parece o meu cabelo, gente Tão lindo que tá Tão gostoso de pegar Minha iluminação foi embora Por isso que eu mudei de cenário aqui E tá à noite Agora não tá dando pra mostrar bem Só que agora eu vou para o passo 4 E o passo 4 é esse finalizador nutritivo aqui Que diz que ele tem um complexo reestruturante E ele é de toque seco Então você aplica Depois que você secar o cabelo Pode aplicar todos os discos No cabelo seco mesmo Nossa, minha Tá diferente Gente, mas o cabelo Por que é diferente? É igual a olhida Ah, você gostou? Ficou mais escuro, né? Ficou mais escuro Fiquei de cara Olha aqui Eu vou colocar um pouquinho aqui na palma da mão Só um pouquinho Passar assim E concentrar mais nas pontas Porque ele é de toque seco mesmo Nossa, ele é muito tiloso É pra nutrir o cabelo mesmo Pra finalizar Ai, gente O que vocês acharam? Deixa nos comentários do vídeo Se vocês acharam que o meu cabelo tá diferente Eu não tô me reconhecendo Eu não tô me aguentando Tá muito bonito, véi Tá muito bonito Vou novamente explicar pra vocês Porque eu tive que cortar meu cabelo Tá vendo? Esse aqui é o começo E esse é o final A ponta começava grossa e ficava fina assim, ó E as pontas estavam regaços Obrigada, Nonolini E por falar em Nonolini Eu vou deixar no box de informação aqui Todos os contatos E também aqui no vídeo Tá aqui, ó Os contatos Tem até o WhatsApp Facebook e Instagram Sim, eu tô apaixonada Nova Elain Agora, a partir de agora Cuidar mais do meu cabelo Se vão ver nos próximos vídeos, assim Uma coisa mais diferente Muito melhor Gente, aproveitei a iluminação do outro dia Pra vir finalizar aqui E mostrar pra vocês Como que tá No outro dia, ó Não reparem na escova Muito bem feita Por mim Mas Olha só, gente O brilho Olha como é que tá gostoso Nem parece meu cabelo É isso aí, gente Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever-se no canal Se você ainda não é inscrito Fica ligado Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão, tchau 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 Tchau